E qual que é o visto por uma pessoa comum? Então, por exemplo, eu estou precisando de uma babá ou estou precisando de uma mulher de limpeza para ficar com a minha avó aqui, uma recepcionista, alguém que não tenha escolaridade, digamos. Pode até ter escolaridade. Então, existe o visto EB3, né? A gente falou do EB1, habilidades extraordinárias. EB2, Advanced Degree, né? Que é a graduação avançada ou habilidades excepcionais. E o EB3, que a gente vai ter Unskilled, Skilled e Professional. Então, para pessoas que não têm nenhuma qualificação, seriam Unskilled. Para pessoas que têm alguma qualificação, seria o Skilled. E profissionais seriam, no máximo, e os requerimentos seriam um bacharelado. Entendi. E por que os Estados Unidos vai trazer um trabalhador internacional com tanta gente desempregada aqui? Desempregada? É. E bom, deve desempregar quem não quer trabalhar. Atenção, brasileiros também, que vocês estão vindo. Vem para trabalhar. Não é emprego aqui, não. A Brazucada vem para cá, ninguém quer trabalhar hoje em dia, não, menina. É, eu não sei, mas eu acho que o número de desemprego aqui é bastante baixo, né? Então, assim... Ah, tá. Pelo menos na visão econômica. Tá, quanto por cento? Eu não saí de cabeça agora, mas é baixo. É baixo. É baixo ao nível quase ideal. Então, você fala que pode existir a falta de mão de obra? Pode. Existe a falta de mão de obra. Numa recepcionista? Numa recepcionista existe a falta de mão de obra. Ao ponto que todos esses processos a gente tem que passar por uma validação da abertura da vaga. Então, você tem que fazer a abertura da vaga e você tem que fazer um announcement, um jornal. Então, você tem que colocar lá a... Propaganda. Propaganda, você tem que colocar a vaga e você tem que ter um período ali para essas pessoas entrarem em contato. E, pelo menos, nos casos que eu tenho no meu escritório, a grande maioria não tem ninguém que aplica para aquelas vagas. É mesmo? Uhum. É porque vocês colocam no jornalzinho que ninguém lê também, né? O Orlando sente, né? Normalmente, se é aqui ou se é em outros estados, tem que ser de grande circulação, não é qualquer um não. Ah, não pode colocar em qualquer jornalzinho? Não, tem que ser de grande circulação. O Orlando sente, pelo menos aqui, seria o mais conhecido. E o salário, quem determina é? O departamento de trabalho. Então, não dá para eu ser explorado? Não, não pode. Não pode. É tudo determinado pelo departamento de trabalho e é baseado numa média de salários locais baseado naquele zip code. Nosso zip code é o nosso CEP, né? Seria o CEP do Brasil. Então, baseado naquela área, na posição e nas qualificações que você está pedindo, quanto é que seria a média ali que aquela pessoa estaria ganhando e muitas vezes está no high side. Então, assim, o salário não é baixo comparado com a posição ofertada, não. Então, vamos lá. Então, vamos lá.